Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso décimo episódio do Fantasma de Tsushima, Ghost of Tsushima, esse jogão de Playstation 4, que a dona Sony disponibilizou 20 dias antes, então me possibilitou trazer esse conteúdo em 4K pra vocês, então não esquece de deixar o seu like, se inscrever e assistir na melhor qualidade possível, certo? Estamos no décimo episódio, então se você não assistiu o Zozo, tem a playlist no topo da descrição, clica ali, vai assistir, porque eu vou dar spoiler em 3, 2, 1, no último episódio, infelizmente, o Taka morreu. Os samurais acabaram de chegar, a gente está preparando nossas forças para atacar o castelo, vamos ver o que vai acontecer, eu nem parei, mano, eu só fui e arrumei os negócios do vídeo ali, eu ainda estou, ainda estou... Vamos embora. Os animulados, antes de sair o que vai acontecer, eu voler para atacar os inimigos. O que vai acontecer, não é, sem dúvida. Então, eu não害 isso, mas eu não terão a verdade para mas 없습니다. Os animais depois, vamos para o momento de fazer, que depois vou jogar em Fica. Nossa, moleque Agora a gente tá preparado pra guerra mesmo O bagulho vai ser louco Vamos achar meu tio Olha, mano, os exércitos do Shogun, né Foi a nossa mensagem lá, então deu certo o plano Eu não sei, muito bem, hoje eu tenho que ir pra suresta Ele falou que ia falar com o meu tio e ela ia me encontrar no portão É isso? Eu não entendi Vocês entenderam? O destino de Tsushima Fale com os aliados ou fale com Yuna Cara, deixa eu ver Só se eu tenho ferreiro por aqui, acho que não tem, né, mano Tem caçador e mercador Não, não tem ferreiro O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu não tô conseguindo puxar a postura, velho Eu não tô conseguindo Tá foda, mano. Tá bem foda. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Eu sou o meu irmão! Vamos lá! Saquei-se, pegue! Vambora. É assim que se faz. Que bagulho tá louco, mano. Vá! 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 O que é isso? O que é isso? Beleza! Nossa senhora, olha essa dança da morte que eu mandei nesses malucos, velho. O que você quer dizer? JIN! O que você está fazendo? A direção de um caminho. Abre a mão de uma mão. Abre a mão de uma mão! Não esqueça de ficar com uma força. Isso é uma coisa que você tem. A gente são um homem. Eu não estou com medo. Então, você vai! O que é isso? E aí, irmão? Tá em choque? Fila da puta! Quem que é o próximo? Caralho! Caralho! E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? Pelo fantasma, moleque! É isso aí, mano! Honra meu peru, velho! Eu não tenho ângulo pra acertar daqui Vambora, vai! E aí, irmão? Corre não, fula da puta! Que bem que você é o próximo! Aqui, ó! Bomba na boca! E aí, irmão? 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 Fila da puta... O que faz ele é? Mas o pessoal é que faz ele sempre. Vamos para o próximo passo. Agora vamos para a fuga. O que faz ele? Mas eu vou te ajudar. Vamos para a minha casa. Vamos, Yona. Eu e tu. Armadilha. Era um cavalos-bomba. Era um cavalos-bomba. E aí, mano, os caras fazem cavalo-bomba, irmão. Você acha que tem que ter honra pra cima de uns caras desse, tio? Você tá bem louco? O Sushima não precisa mais dos samurais, não, velho. Os samurais perderam a parada. O Sushima precisa de um fantasma, tio. Essa é a real. Porra. E aí, tira-te dessa. Preciso falar alguma coisa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, que traje que eu vou continuar usando Porque eu tô com a armadura de gosako, mas... Traje Ronin é mais furtivo, editado da Iori É a bom pras minhas flechas, né? Eu gosto bastante de usar ela do clã Samurai Moderado decréscimo, eu fico com mais defesa Armadura quebrada não serve pra nada Do clã Sakai aumenta a minha vida Aumento no dano corpo a corpo Aumento a sequência de confrontos em um Cara, eu acho que eu vou na real Armadura de kensei, não Armadura de kensei é que não cansa Mais dano com armas fantasmas E a de explorador Cara, eu vou começar a usar mais a armadura do clã Sakai, tá ligado? Eu acho que ela vai me dar uns upgrades mais da hora E aí eu vou usar a bandeira do medo Porque, irmão Essa é a parada, tá ligado? Por que eu escolhi isso agora? Porque eu vou upar a minha armadura do clã Sakai, entendeu? Eu tenho suprimentos, eu tenho linho Eu já vou apagar isso aqui, já vou aumentar Então, mano, essa é a parada, entendeu? Olha a minha armadura, velho Eu tô até um pouco cegar Então, eu queria upar a minha espada Mas acho que não vai ser o momento ainda O meu tantô tá no máximo Mas a minha katana Puta, falta só suprimento, mano Cara, eu só preciso suprimento Não, suprimento é o bagulho mais difícil de formar nesse game Puta vida Não, suprimento é o que eu quero O que é isso? O que é que foi isso que ele fez pra mim? Essa máscara? Armadura do Fantasma Puta que pariu, ele fez a armadura Um presente do Taka pra aprimorar as táticas do Fantasma Deve ter opado isso e a última criação de um ótimo amigo Caralho Máscara do Fantasma, inspirada na máscara Sakai E criada especialmente para o Fantasma por um amigo Bandana do Fantasma A bandana do lendário Fantasma de Tsushima E eu upei a armadura errada Tudo bem, reduza a velocidade de detecção Reduzir o número de abates necessários Para assumir a postura Fantasma Abates tem uma chance de 15% De aterrorizar o inimigo Pro Nossa, mulher Não, é isso que eu vou upar Eu vou upar essa e a armadura do clã Sakai Ok Não era pra ir pela água Bom, só pode ser por aqui Minha tela está muito escura Ah, tá, 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 já achei Eu não pulei errado Eu pulei errado Mek Tem Ah 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 Se derrubar, se derrubar, eu gostaria de matar os inimigos do chão. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Beleza, inspeciona as defesas mongóis. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?